o velho 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 nova era games jogos para playstation 3 playstation 4 e xbox one em mídia digital e vamos que vamos galerinha do youtube beleza que quem fala mais uma vez saudar trazendo mais vídeo para vocês sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera nesse momento estou aqui trazendo para vocês um vídeo de cor a qual eu não fazia muito tempo e o melhor na minha opinião para fazer cor é o zentor é um carro que ele aqui simplesmente ele tem duas cores cor primária e cor secundária então vamos lá vamos dar um talento aqui nessa caranga vai fazer vai ser um laranja incandescente muito louco então você vai ver aqui em cor principal vai colocar aqui metálico e vai procurar a cor azul meia-noite então vamos lá lá vamos ver se você já vai tem que ver se você vai ter né o azul meia-noite aí liberado tá vendo aí ó azul meia-noite este azul aqui lindo e maravilhoso aí você vai vir aqui em perolado e vai colocar um laranja é isso mesmo você vai procurar aqui a cor laranja para poder fazer um laranja muito foda tá vendo aqui ó como que ele fica olha esse velho top pra caralho velho esse laranja aqui é muito louco aí tem aqui tem vários tipos de laranja laranja por do sol ó que é esse aqui temos o laranja normal e laranja claro na minha opinião esse laranja aqui é o mais top de todos então vamos colocando ele aqui certo beleza aí que você vai vir na cor secundária e você pode colocar aqui também no metálico é você pode já colocar um laranja para poder dar um destaque ali vamos lá vamos subindo aqui certo cadê verde e amarelo ouro laranja aqui ó você pode colocar esse laranja aqui que vai dar um tom muito foda consequentemente você vem colocar o meu laranja também você pode mexer aí vamos colocar aqui o emblema do comando né mesmo eu preciso até agilizar para ver aquele esquema que o maicon fez de colocar é emblema no comando para não poder fazer um um emblema legalzinho aí daí a guti que eu aí pedi para alguém confeccionar pra gente aí então nós vamos ver aqui em roda você vai que na cor da roda também vai colocar o laranja vai poder ficar todo laranjinha tudo bonitinho cadê laranja aqui ó é esse laranja aqui essa roda não ficou tão legal então vamos trocar a roda tipo de roda de luxo vamos ver aqui o que a gente vai fazer mas aqui ficou melhor essa aqui também ficou bacana vamos ver o que a gente tem com laranja essa daqui que é essa do chita rr aqui beleza uma roda que ficou muito foda e agora nós vemos aqui em pneus pneus personalizados pneus da roda de bala e pneus com fumaça laranja esse carro aqui vai ficar a cor que eu tô usando aqui para essa conta do iron joker é uma é uma cor única mas esse carro aqui vai ficar para quando eu for fazer esses vídeos de cores moda diz aí ou cores é diferenciadas então como você está vendo aqui é uma cor muito louca deixa eu encostar aqui no lugar mais claro que vocês possam ver ó é uma cor diferenciada é um laranja bem bacana e não usando o azul meia-noite e simplesmente o laranja então vamos levar ele aqui para nossa garagem certo então era basicamente isso é um vídeo curtiu se você gostou já vai deixando aquele like favorito para ajudar na avaliação e na divulgação caso você não conhecia o canal e conheceu através desse vídeo dá uma olhadinha em mais alguns vídeos se realmente você gostar se inscreva aí para estar acompanhando mais e mais vídeos as redes sociais do canal estão todas na descrição temos aí também as extensões para a mozilla firefox google chrome que aí você fazendo isso instalando as extensões você não vai perder nenhum conteúdo que a box do youtube totalmente um lugar também todos vocês sabem então vamos colocar aqui no kit tower 9 é isso mesmo colocar aqui no 9 a gente possa acompanhar com a luz mais bacana aqui aqui nessa colada então acho que deu para entender a cor é fácil de fazer vai ficar bem legal aí para vocês poderiam usar aí abusar então é isso gostou já sabe lá e favorito avaliação aí para ajudar na avaliação e na divulgação também se caso você não gostar não tem problema da sua crítica aí construtiva sem xingamento certo e se xingar vai levar também porque mano tá fora tem uns caras aí que ficam querendo xingar achando que a gente vai realizar uma lisa nem minha mãe velho enquanto mais inscritos ou não tem pessoas que são mal educadas então é isso de jame muito obrigado a todos fiquem com deus até o próximo vídeo um forte abraço beijo nessas suas bundas gostosas e gordas e eu fui